Vamos resolver esta equação quadrática, que aqui está. Podemos aplicar a fórmula resolvente, que é o processo que está usado aqui embaixo. Neste caso, se recordares, a fórmula resolvente, tens o teu A igual a 1, que é o que multiplica aqui x ao quadrado, o teu B igual a 0, porque não há termo em x nesta equação, e o C igual a 4. E então, temos x igual a menos B, portanto B é 0, não figura aqui, mais ou menos raiz de menos 4AC, A vezes C dá 4, 4 vezes menos 4 dá menos 16, que está aqui, dividido por 2A, 2 vezes 1, 2. E agora, a raiz de menos 16 é 4I, mais ou menos 4I. Recorda que 4I ao quadrado é igual a 16 vezes I ao quadrado, e como I ao quadrado é menos 1, fica menos 16, que é o que o nosso radicando vale. E dividindo agora por 2, ficamos com 4 sobre 2, dá 2, mais ou menos 2I. Para que ter-se aqui mais ou menos, significa que tanto vale o caso de termos mais raiz de menos 16, como termos menos raiz de menos 16. Em qualquer dos dois casos, sendo esta raiz mais ou menos 2I, o que acontece aqui é que em cima ficamos com mais, e por causa da raiz, mais ou menos 2I, o que nos leva a mais 2I, ou então a menos 2I. E embaixo mesmo, embaixo ficamos com menos, e agora por causa da raiz que aqui está, ficamos com mais ou menos 2I, o que nos leva a menos com mais, dá menos 2I, ou então menos com menos dá mais 2I. Ou seja, o mais ou menos 2I que sai daqui não altera a influência deste sinal duplo, portanto podemos logo pôr mais ou menos 4I, e o resultado é este. Mas neste caso particular, como não há termo em X, nós podemos obter a solução da nossa equação, ou as soluções, de uma forma mais rápida, simplesmente passando o 4 para o outro membro, ele passa a valer menos 4, e tirando a raiz quadrada ao segundo membro, e a raiz quadrada de menos 4 é mais ou menos 2I. Portanto, quando tens equações quadráticas que não têm termo em X, podes obter a solução delas, ou as soluções destas equações de uma forma mais expedita do que aquela que corresponde ao uso da fórmula resolvente.